Naquele tempo, um dos doze, chamado Judas e Heriotes, foi dentro dos sub-sacerdotes e versículos. Cristais dispostos a dar-lhe para nos entregar Jesus. Eles garantiram-lhe 30 moedas de carne. E a partir de então, Judas voltava o incêndio e o entregaram. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Que Nossa Senhora nos guie, nos ajude e nos faça como que o nosso coração seja um coração cheio de fé. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL